Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket de Tchão mais uma vez, tá vendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um minigame muito legal com a addon mais bonita de Kimetsu no Yaba Demon Slayer Que é a addon japonesa, galera, sim, mano, é uma addon muito massa E o minigame que a gente vai fazer hoje é o Não Escolha a Casa Errada de Demon Slayer, galera E como funciona o Não Escolha a Casa Errada? Como vocês podem estar vendo, tem várias casas aqui, mano, e cada uma dessas casas vai ter um modo E esse modo a gente vai tirar um PvP muito massa Só que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera, que essa addon é muito bonita, que é muito insana de bonita só pelos mobs, mano Só que antes de tudo eu vou apresentar os participantes aqui, primeiramente, quem é você, velho? É o Pose do Rudo, lá poste no peito Mano, por que eu chamo esse cara, tá bom Mano, e por que você tá com a espada? Olha o juiz, olha esse cara, mano, olha o juiz, velho Quem é o juiz aqui, primeiramente? Cadê, quem é o juiz? É o venenoso Ah, é o venenão Vou aí, venenão, vou aí, venenão Pega a visão Cara, o louco, e também tem a Gabi Veneno, aqui tem uns bichos daqui da addon, eu quero mostrar Porque dizem que essa daqui é a addon mais bonita de Kimetsu no Yaba Só que eu tô com medo desses bichos me atacar Então, bom Ó o Gutaro, eu acho que ele ia atacar a Gabi Então ele morreu, porque ele é um Oni Esse daqui, ó o louco, ó o Tanjiro, mano Que bonito Ó o Tanjiro, o Zenitsu Caraca, o Zenitsu Esse daqui é quem? Ah, o Inosuke Nossa, o Inosuke Não, ele não aceita muito da hora Não, ele não aceita muito da hora Ó, esse aqui é o Tengi Uzui Ô louco, ó o Uzui, galera Massa, né? Esse daqui, quem é? Ah, esse daqui é um Oni normal Só que como ele tá pegando, como tá de dia Ô Juiz, deixa de noite aí, Juiz Beleza Esse Juiz aí é muito prestável, né? Aê Tá, esse daqui é um Oni Nossa, eles lutando, eles lutando Nossa Tá, então, esse é um Oni O Tanjiro tá usando a respiração do sol, mano Que massa Esse daqui é Ah, o Tuoni Ele é uma lua superior Ó, esse daqui é o Hengoku Vai lá usar a respiração da chama Esse daqui Ah, o Tuyo, ele é o Eu não lembro, ele é o Siki Ele é cego, mano Só não lembro o personagem que ele é, não Beleza Deixa eu ver aqui Ó a luta épica Ah, agora é o Akasa, mano Ó o Brabo Ó o Brabo Meu Deus, mano Lembra esse cara lá usando a respiração Ó o Brabo, Akasa Nossa, o Akasa Obrigado, Akasa Ai, ai Obrigado, Akasa Obrigado, Akasa Obrigado, Akasa Obrigadão, brigadão E esse aqui tem quem? Ô, louco Olha que estranho Aí, me dá dano E aí E aí, Juiz Não quer acabar com esses mob aí, não, Juiz? Juiz Acaba com esses mob aí, Juiz O ADM é o Brabo, né, mano? Enfim, galera Estamos em um Não escolha a casa errada Vamos começar os minigames E aí, Juiz Como vai fazer Pra ver quem vai ser o primeiro A pegar a cor aqui da casa? Ah, eu quero PVPzão do Brabo PVPzão? Mas vai ter arma Vai ter espada Vai ter alguma coisa Ou vai ser na mão dos cria? Quero PVP diferenciado Hum, vamos ver Senhor Quer ver que ele vai dar Uma vara de pesca Pra nós bater PVPz? Deixa eu ver Bem zoado mesmo Vamos ver Nossa PVP de XPz Nossa, velho Eu não sei nem usar isso Eu não sei nem usar isso aqui Eu também não Nossa Aí, Gabi Beleza Mas se quiser bater na mão pode, né? Não sei Pode bater na mão, então? Então demorou, então Cadê? Eu tô aqui na arena Quando o juiz apitar, hein, juiz Tô aqui Olha que legal Eu não sei usar essa miséria Beleza Eu tô atirando Nossa, eu tô mirando E aí, gente? Olha a salada Nossa, olha a salada Nossa, olha a salada lá roubando Que arena é essa aqui? Vai, 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 vai Um, dois, três E valendo Toma Ai, que é isso? Tira a metade da minha Olha aqui, Gabi Ai, pode usar outros tipos de flecha, né? Não, mano A gente tinha pegado a espada Ai Ai, Gabi Ah, se for pra ir na mão Você vai tomar combo, Gabi Oi, esse juiz aqui tá chato Ai Nossa Ah, Gabi roubou, mano Mentira Tá bom O Gabi é primeiro Eu sou o segundo E o salada é o último, mano Fico triste o salada Ó, tá me batendo aqui, juiz, ó E aí, e aí E aí, elimina esse cara aí, ô juiz Esse cara aí tá me dando louco Ah, sai daqui Vai, vai lá, Gabi Vai lá, Gabi Vamos ver, vamos ver que cor que eu vou pegar aí Verde Vamos ver, o vermelho Ah, azul bom Nice, ó A cor da minha skin também Vamos pegar verde Já pegaram verde, burro Beleza Azul Aham Cara, vamos ver o que que tem no azul E... Ah, mano Tem o negócio do Giltaro E... E... Nossa, mano Eu tô com, tipo, uma arma de Oni E o negócio de Hashira, mano Deixa eu ver Ah, muda E aí, alguém tá jogando veneno em mim, velho Ai Nossa O que que vocês pegaram? O que que vocês pegaram? Ó, tá legal Eu peguei... Esse aqui O que que é isso? Só a cabeça do Inosuke? Mais nada? É Nossa, ela também tem espada do Inosuke E a espada Ah, é Tá Inosuke, a espada da besta E você? Corpo Escloting Aham A roupa do Corpo E o Corpo Escloting também E a arma? Eu peguei uma espada do Tanjiro Do Tanjiro? Nossa, velho Então, já sabemos que o salado é o mais forte, cara É isso Eu tô com um negócio de Oni Contra dois Slayer Olha aquele cross-credo, meu pai É o cabeça Aí Eu tô com, eu tô com menos dois coração e meio Porque o que ele arrombado, ele ficou me batendo Ô, meu Deus do céu Xingamentos ao vivo Vai, veneno Quando você falar Todo mundo pronto, hein? Sim Um, dois, três e valendo Nossa, eu vou focar a Gabi, mano Só porque ela xingou no vídeo Ai Nossa Socorro Ai Ah Não, não Eu já perdi Nossa, eu perdi pra magia Se pá, eu perdi pra minha própria magia Eu perdi pra minha própria magia Nossa, que massa a animação, ó Eu tô logo roubando Eu tô logo roubando Eu tô logo roubando É isso Eu roubei não, louco Eu roubei Toma Caraca, vamos mais uma rodada Eu não consegui nem usar meus poderes, mano Ai, galera Vamos usar suas respirações, mano Pode ser Aí, quando o juiz falar Eu quero testar as minhas, mano Vamos lá Um, dois, três e valendo Vamos ver Ai Valendo, salada Valendo Olha o juiz aqui Pera Nossa, eu não sei pra que essa minha serve, velho Socorro Ai Nossa, o salada é muito forte, mano Toma Nossa É claro, meu dá veneno Calma Eu acho que essa aqui é a minha mais forte Toma É, essa é a minha mais forte Beleza Calma Mas tem um delay entre... Não, não é delay É o cold down Toma Ai, nice Levei a Gabi Boa Vamos, vamos, vamos Ai Nossa, salada Você tem tudo pra ganhar O juiz já tocou o fome Você não pegou os negócios lá Porque você não quis Tem coisa lá no lado É Ah, tinha coisa? Sim Tinha Ai Nossa Eu vou perder Ah, a do salada é muito apelona, mano Nossa, a do salada é muito apelona Olha o meu negócio seguindo ele Olha o meu negócio seguindo ele O meu que dá veneno O meu que dá veneno Beleza Eu tava zero pro salada Porque eu morri primeiro, mano Que massa, velho Bom, e a Gabi foi a última, velho Vai lá, salada Ah, ô salada Você que é meio jumento, mano Olha aqui, velho Tem cenoura aqui, velho Vai, vai, salada Não, mas eu quero pão Juiz, me dá pão Ah, para de... Não dá pão pra esse cara folgado não Não, velho Vou dar um pão aqui, ó Pera aí Vou dar um pão Já era Morreu Cara chato Ah, beleza Esse aí é o pão aí, ó Ah, voltei lá pra arena Ah, ninguém mandou você Sendo folgado com o juiz, mano Você merece, velho Ele é a autoridade Ah, me dá a carne aí Não, para aí, salada Vai logo pegar Vou pegar por você, velho Qual? Rosa? Pegou rosa Vamos ver eu Laranja Você pegou magenta Vamos Qual desse daqui é o roxo? Peguei roxo Mano, laranja Você pegou esse daqui, ó Tá vendo meu Uh, eu acho que eu peguei o bagulho do Akasa, mano Aceite as palavras de Musan e se torne o demônio junto comigo Uh Esse aqui é do Akasa Mano, eu peguei o manto do Hokage O manto do Hokage Antes, você tem que tirar essas armaduras anteriores, tá? Deixa eu ver Eu já cheguei Ah, você pegou a roupa do Rengoku, né? Nossa, que da hora É a roupa do Rengoku Mamãe, então Nossa, foi mal Acho que eu saltei poder de todo mundo Ah, eu fiquei com três corações Me mata aqui Nossa, foi mal, galera Foi sem querer, velho Nossa, mas o Kudau O Kudau é muito Demora muito, mano O Kudau É, tô aqui É, já tô aqui Eu também tirar a vida inteira Tô aqui, tô aqui Vamos, salada Hum Não, é o juiz que fala Vai, juiz É Valendo, valendo, valendo Valendo Nossa Uh, rapaz Eu não sei o que aconteceu Mas acho que eu fiquei muito Nossa, eu fiquei muito monstruoso Toma Eu não tô conseguindo fazer nada Com mim Nossa, eu fiquei muito monstruoso Eu também não Calma lá Ih, rapaz Tá, poxa Eu fiquei muito monstruoso, mano Beleza Vem aqui, Gabi Toma Vem aqui Mano, é muito difícil jogar no F5, velho Eu tava jogando no F5, mano Beleza Ô, louco Toma Claro, eu quero ver meus ataques, mano Beleza Por isso que eu tô no F5 Quero ver meus ataques Uh, é boa da hora Vem ali Ô, vem pra arena, salada Ô, saiu da arena Eu ganhei então, né Os dois saíram da arena Eu fui matar ele Toma Ele ficou correndo Tá, eu levei Eu levei o salada Ih, salada Sai da arena, sai da arena, salada Sai da arena Calma, Gabi Calma, Gabi Sai da arena, salada Vem ali Pode ir, pode ir Pode Um, dois, três e Tem Tá Esse poder é muito apelão Mano Ele só explode tudo Calma Mas o cooldown também é gigante, velho Ai Pegou dano? Uh, se dá dano? Não dá nada Confia Certeza Olha bem, você pegou essa armadura aí É Peguei Nossa, que nice, velho Calma Agora Eu fui de base Eu não tinha como O cooldown é muito demorado, velho Eu fiquei com quatro corações O cooldown é muito demorado, mano Eu queria ver o que isso daqui faz Ô, galera Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ó, o que que isso daqui faz? Ó, o que que isso daqui faz, ó Calma Vamos ver Sei lá, parece um negócio de neve Não me deu nada Mano, não, eu fico bem o AP, mano Você liga Você ia ativar o que aqui junto, não? É, eu fico bem o AP Caraca Cara, é muito massa, velho Toma Eu queria ver esse Mas eu não consigo acertar O texto do cooldown é o cooldown da casa, mano Demora muito, velho Caraca Beleza, então Vai lá, Gabi Você ganhou? Vamos ver, vamos ver Deixa eu tirar o que ganhou Quer ver que eu vou tirar vermelho? Vê aí Amarelo Eu ia falar amarelo, mas eu falei vermelho Vai, Salada Ô, Salada Salada, você pegou duas cores, mano Não, eu peguei só Ah, não, eu peguei vermelho Beleza Vamos lá Cara, é vermelho Já? É a última Vermelho, eu peguei Puta, mano Eu peguei uma muito zoada, velho Nossa Eu peguei a mesma que eu já tinha Eu peguei uma muito zoada, mano Eu peguei a que eu já fui, né? Você pegou agora o Tanjiro? Vamos trocar, então Deixa eu usar o Tanjiro Isso aqui Tá Beleza Bom que eu tenho essa do Tanjiro Beleza Tô até o Tanjiro Nice Mano, esse daí é de um Oni, tá ligado? É de um Lua Superior Só não lembro qual Acho que é do... Não sei Não sei Beleza, mano Eu tô com a Nishirin preta do Tanjiro, velho Bom, essa daqui eu tenho a obrigação de ganhar, eu acho, velho Vamos Cadê? O que você pegou, Gabi? Eu nem vi o que a Gabi pegou Você pegou de novo a mesma roupa? Ah, do Zenitsu Usa, usa Ah, da Gabi, a mais apelona, velho Usa pra você ver Não, em mim não, usa normal Só pra você ver Aí, ó Uh, que da hora Você consegue ir carregando Dá muito dano Ai Dá muito dano Eu tava no F5 Vai Um, dois, três e vai Não, é o juiz que fala Meu Deus, é o juiz É Vamos lá, valendo, valendo Nossa, o juiz é muito acelerado, velho Entendeu? Nossa Tá, não voltei essa Nossa, mas o cooldown também É imenso Toma Tá Dá dano, Gabi? Meu, Gabi Calma Vamos ver Toma Ai Ai, o meu cooldown é muito grande O meu também O meu também O meu dá dano? Beleza Ahn Nem vi Ai, socorro Então o salário tá quase indo Vocês só tão tirando meio de vida, minha Nossa, então Tá tirando bem pouco o meu também Ai Nossa, a Gabi tira dois corações, meu Beleza Sai daqui, velho Nossa O salário não me dá dano Cara Ah, velho Vamos Tô atirando umas facas de cozinha em cima E aí Olha o meu poder, que horrível Nossa Eu tô dando dano aí, salário Salário tá vindo na mão, velho Toma Eu vou na mão O meu dá dano aí, salário Não, meio coração Meio coração? Mano, o que? Vai ter que usar espada É, vai ter que usar espada Mas calma, calma, calma Quem pegou a do Rengoku hoje? Rengoku? Ninguém pegou a do Rengoku? Não Eu acho que o Salada Salada, acho que você pegou a do Rengoku Não, eu peguei só a capinha É do Rengoku? Sim Você pegou a capa A espada tinha que vir junto Calma, calma Calma, que eu, que eu, que eu É o que? Isso daqui tá espada Caraca, mano Beleza, Salada Eu não consegui pegar a do Rengoku Tá, então vamos fazer a última rodada Isso aqui é a do Rengoku? Eu quero É a do Rengoku, cara Por que você não usou? Sou o Pilar das Chamas Respiração da Brasa Carninha Tostada Meu Deus Você pegou a respiração mais da hora da Ada Como o Saladão ainda não tá usando? Calma, ó Como é que usa? Ó, como eu já usei a do Tanjiro Vamos trocar? Usa aqui a do Tanjiro um pouco Deixa eu usar a do Rengoku Vamos fazer então Bom, com três mexirinhas, afinal Aí Vai Hum Não, vai Juiz Você que apita, pô Juiz Vai lhe bater? Vai lhe bater, Juiz? Não Não, não Não Só respiração, então É, só respiração Um, dois, três E valendo Toma Calma Nossa, o cooldown é muito grande Aí o cooldown aqui é de canto Beleza Eu quero ver Calma Eu dou dano em vocês? Qual é essa aqui? Pô, e se a gente tirasse a armadura? Ah, é esse o poder que eu queria Toma Já achei um poder que dá muito dano É, a gente pode tirar a armadura pra ver se dá dano Calma Toma Deu dano? Deu Tirei um e meio Ah, vamos tirar a armadura, vamos tirar a armadura Que a regina regenera, vai Se é a armadura, então Beleza Vamos aí, todo mundo Ah, eu tava usando duas armaduras Ah, sim Eu acho que agora eu vou de base, hein Vamos Toma Tá tirando Dá dano? Ai Nossa Deu dano, Crazy? O que? Deu quatro coração, velho Ah, se eu errei Calma Vai no Salada, vai no Salada Pelo amor de Deus, o Salada tá só de longe lá Esperando a gente Segunda mole Ó, agora tirou vida O Salada tá usando duas de tirinho Que ladrão Eu não Ele usou o bagulho do One Beleza Ai Nossa, eu vou sair um pouco pra comer, velho Pelo amor de Deus Ô, Juiz Você concorda com isso que o Salada tá fazendo, meu? Olha lá o Salada Usando duas de... Olha lá O Salada tá usando duas de tirinho Desclassifica ele E aí, Juiz Cadê a voz ativa, Juiz Não, eu não E aí, Juiz Cadê a voz ativa, Juiz Calma Epa O cara tá usando duas, velho Não vale isso aí, né? Ó, um Lost Glitter que invadiu, mano E aí, Juiz Tira esse cara aqui, mano Tira o Lost Glitter Desclassifica Pode esse Lost Glitter aqui, mano Pô, Salada Nem precisou Nem precisou Nem precisou Salada já foi de base Vamos, vamos, Gabi Vamos Poma Dá dano? Não Imagina Não dá Ah, já que não dá Só fiquei com um de coração Já que não dá dano Eu vou usar de novo Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Não, não Nossa, calma Mas o cooldown também é muito grande Eu te errei, né? Errou, errou Beleza Ai Caraca, Gabi Dá treta, nossa Dá treta Só que o seu é mais apelão, mano Acho que o seu é mais apelão Nossa Então, você acerta ou não te acerta, mano Esse é o problema, velho Caraca Lindo isso, né? Não, nem do nada Esse daí é feio Eu errei de novo? Tá, agora você errou Tu não errou Ah, obrigado por avisar Ai Mano Ah, que droga, mano Eu fiquei com dois de coração Eu queria usar de novo Mano, é muito difícil, velho Essa respiração aqui É difícil Não, ela ganhou Ela ganhou Não, ela ganhou Quanto você ganhou, Gabi? Eu deu um empate Dois Não, você só ganhou uma, Alessa Não, eu não ganhei nenhuma É, ó, a Gabi ganhou duas O Salada ganhou uma É, a Gabi foi a vencedora Na real, o juiz O que? O vencedor é o juiz O vencedor é o juiz Falou, Gabi Você não ganhou nada Sabe quem ganhou? Foi o juiz, mano Você não merece a vitória, não Ó, ó, juiz Ó, juiz Socorro, juiz Socorro, juiz Socorro Ai, 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 juiz Ai, galera, mano Tá bom, mano O juiz ganhou É isso Rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei, beleza? Não é, mas eu não tô fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreve-se no canal Ativa o sininho Pra postar 3 dias por dia Meio dia, 3 horas da tarde 6 horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos Tamo junto, galera Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo Vai, nós Tchau